Oi gente, olha eu aqui novamente com vocês, né, vai fazer um vídeo organizando os meus estojos de escolares 2022 Então gente, hoje eu tô indo pra vocês, eu tô organizando tudinho, tá? Se você quiser acompanhar, já deixa aquele likezinho, se inscreva aí no canal E agora sim, sem barulhamento, que o vídeo tá muito legal Eu acabei de gravar um vídeo no material de colar, então eu vou ficar com a mesma roupa na mesma posição, tá? Mas enfim, dois estojinhos, tá? Que eu vou tá usando Esse aqui vai sobrevotar o lápis de cor e o minjoko Esse aqui vai sobrevotar as coisas principais, caneta lápis, lápis, escrever, enfim, é isso Agora vamos lá arrumar, que eu vou deixar vocês ali na mesa, pra arrumar tudo direitinho Vamos lá começar com esse estojo aqui, que vai ser estojo de lápis de cor e tal As minhas canetinhas, tá? São essas daqui, olha Tá? Eu vou abrir Deixa eu andar com os papéis Ó, somo assim Ai, gente, eu sou péssima, pode ser blogueira, é misericórdia Tá? É 2,0 Então aqui já tem os hidratores, tá? E também vou pôr agora o lápis de escrever, de... Colorinho, né? O lápis de cor Que é dessa marca que eu nunca tinha visto na minha vida Tá vendo agora? Tá vendo a promoção, né, gente? Tem que aproveitar Mas acho que é bom também Eu acho que a gente nem vai usar o lápis de cor Você gostou do ano passado Não vou me usar direito Comprou um lápis de cor de 36 cores, tá? Só que acabou que eu pensei, ah, não vai adiantar muito, né? Porque eu acho que nem vou pintar direito Então, né? Então aqui tem o lápis de cor em troco Bom, gente, é... Vou falar aqui de novo pra vocês Coloquei aqui o lápis de cor, tá? Em troco, tá? Tudo aqui dentro Coloquei também essa cola aqui Porque no outro estojo não vai dar pra colocar ela, tá? Coloquei também essa fita aqui, tá? E vou colocar mais coisas ainda, tá, gente? Ó, deixa eu ver aqui Vou colocar também esse post-it aqui dentro, tá? Gente, não era barulho no fundo, mas enfim Aqui no estojo é só isso mesmo, tá bom? Beleza? Agora no próximo estojo que eu já até abri Porque eu pensei que a gente tava gravando Mas acabou que não tava gravando nada Mas enfim, o estojo aqui é o novo, tá, gente? Olha, muito fofinho Só que eu achei ele bem pequenininho, tá? Mas enfim, ele sem glicórnio Ele assim, tá vendo? Uma graça, senhor Então eu vou colocar aqui Eu tenho esse kit aqui com essas canetas, tá? Então que eu já até abri Que é a vermelha, a azul, tá? Vou pôr aqui Aí eu vou ter que abrir esse kit aqui também Pra pegar a preta Ó Prontinho, gente Eu vou pegar a preta e coloquei aqui dentro já Então tem azul, vermelha e preta Eu vou colocar uma outra azul, né? Pra reserva Prontinho Tá aqui Então tem duas azuis Uma preta e uma vermelha, tá, gente? Gente, também vou colocar essa caneta aqui Olha que ela é assim Essa azul Olha só, a ponta dela é perfeita Esse kitzinho aqui que eu tenho de lápis Que ele é assim Eu vou colocar um dele aqui no meu estojo, tá vendo? Também vou colocar um kit Umzinho desse aqui Desse kit aqui da Ladybug No meu estojo também Tá até aqui fora, ó Aqui é assim, ó Vou colocar aqui dentro Ó Também a gente tem a borracha Que eu também vou colocar uma borracha aqui dentro Tá Também vou colocar cola Liquid paper Aqui dentro Que nem se vai caber tudo isso E também tem as minhas canetas coloridas Que nem se vai caber Mas a gente tá chutando Ó Pronto, ó Tá aqui, olha As canetas tem essa azul A rosa A laranja E a roxa Vou colocar aqui dentro E aqui dentro já não cabe mais nada, gente Ó Então tá bem cheio Fechei o estojo aqui E é isso Ah não, falta ainda um apontador Olha, gente Tive só o apontador Falta o apontador Prontinho O estojo comprou Vou mostrar tudinho pra vocês agora O que tem dentro dos dois Gente, nesse estojo ficou assim As 12 canetinhas E os 12 lápis de cor Essa fitazinha aqui Olha, tá vendo? Eu ainda vou comprar uma fita crepe Vou... Coloquei a cola E também tem um post-it aqui dentro Então Aqui dentro é só Mas só falta também A tesourinha, tá? Porque tem uma nova Tá por aí Que eu não sei onde eu enfiei Mas enfim É isso Aí já o novo Ele já tá bem recheado também Eu coloquei aqui Uma borracha As canetas Tá vendo? A cola E o liquid paper, gente E os lápis também Enfim São isso Que tá aqui dentro, gente Isso aqui É isso Pra vocês terem gostado do vídeo Gostaram, deixem um like Inscrevendo no canal Pra não perder nenhuma dúvida Tchau 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 Obrigado.